Vamos para a reportagem meu caro golfe Ah depois dessa, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alto Alegre, vai lá Rapaz, isso é coisa Bem gente, eu estou hoje aqui no bairro Alto Alegre Praça Cícero Pereira da Silva Olha uma praça bonita Agora, olha isso aqui Isso aqui é que me dá raiva rapaz É o cara jogar lixo aqui em plena praça Tem muito lugar adequado pro cara jogar o lixo Mas ele prefere sujar a praça Cícero Pereira da Silva Que fica aqui no Alto Alegre Então a praça também Emporcalhada pela irresponsabilidade Que campeia nessa cidade E que me deixa muito triste Porque o cara jogar lixo em plena praça Tá querendo o que? Sinceramente rapaz Não dá pra gente aceitar um troço desse Tem que ter punição, viu Tem que ter punição se for carroceiro Pode ser o diabo Agora isso aqui é um negócio repugnante Eu estou numa praça Estou numa praça aqui no Alto Alegre E você pode observar que a praça Não tem ninguém namorando Não tem ninguém falando da vida alheia Mas tem muito lixo E o inverno chegou E a tendência é que a coisa piore Se não houver uma punição drástica Pra esse tipo de mau elemento Nas imagens da sua TV Cidade Verde Fica aí, portanto, uma praça Emporcalhada por causa do lixo É o nosso recado Tá aí Complicado e vergonhoso a situação dessa Que o cara sabe que está cometendo um crime contra a natureza Mas infelizmente eu acho que o cara mesmo faz a gente proposta Ele sabe que está errado É verdade Mas a gente não vai desistir não Nunca E Robert Mello está na equipe agora? Vou conversar com ele depois do jornal Porque ele que anda espalhando esses vídeos aí Ele que espalhou, pô Olha, tem duas coisas que ele faz aqui Um é esses vídeos Outra é uma montagem que ele faz com os amigos Negócio de peixe Então vamos acabar com isso aqui Não, mas aquele peixe ali, pelo amor de Deus Bom, mas com relação ao lixo jogado na praça Cícero Pereira da Silva A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro-Norte Afirma que já enviou a demanda Para a gerência de serviços E que a limpeza será incluída na programação da equipe Tá bom? Tá aí então as informações É muito tempo Obrigado.